Bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a DJI que pode ser banida lá dos Estados Unidos. Tem também aí novos rumores sobre o Nintendo Switch 2. E tem um caso curioso, vamos dizer assim, de uma mulher lá na Coreia do Sul que caiu em um golpe por um cara que estava se passando pelo Elon Musk usando deepfake. Mas eu vou explicar melhor pra vocês no final, tá bom? Então se ajeita aí e bora girar! Depois de todo o caso envolvendo o TikTok, que também pode ser banido lá dos Estados Unidos, o governo federal de lá agora tá de olho na DJI. Vou contar pra vocês o que tá rolando por lá. Lembrando que a DJI também tem sede na China, isso mesmo. De acordo com uma reportagem do The New York Times, um projeto de lei apresentado pelo Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos poderia tirar toda a frota de drones da DJI do mercado norte-americano. Se for aprovada essa lei de combate aos drones, acrescentaria os drones da DJI à lista de equipamentos da FCC, que são abrangidos por uma lei chamada Lei de Redes de Comunicações Seguras e Confiáveis de 2019, que é quando foi lançada essa lei. Isso, o que ela faz basicamente é proibir a execução de equipamentos ou serviços de comunicações que, abre aspas, também impede que as empresas utilizem financiamento federal para equipamentos proibidos, equipamentos que se enquadram nessa lei. Empresas chinesas aí como a Huawei e a ZTE já estão incluídas nessa lista aí da FCC que eu falei pra vocês. Lembrando que lá em 2020, né, na época da pandemia, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos colocou a DJI em uma outra lista nada agradável também, né, que impedia que as empresas que tinham sede lá nos Estados Unidos exportassem tecnologia pra DJI. Ou seja, já é um caso antigo, né, os Estados Unidos implicando aí com a DJI, mas vamos acompanhar os próximos passos desse projeto de lei pra ver se ele vai avançar. Finalmente, a investigação do autopilot da Tesla foi encerrada lá nos Estados Unidos. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário encerrou essa investigação que durou aí um bom tempo, viu, tava rolando há muito tempo, e basicamente o que ela fazia era analisar centenas de acidentes envolvendo o uso indevido desse piloto automático, desse recurso de piloto automático da Tesla, incluindo aí três acidentes que foram fatais, tá, e muitos outros envolvendo aí uma série de feridos. De acordo com o relatório, a agência concluiu que o autopilot não foi concebido para manter o condutor envolvido na tarefa de dirigir, de conduzir o veículo. A Tesla afirma aí que alerta os seus clientes que eles precisam prestar atenção na rodovia quando estão usando o piloto automático. Mas, e isso inclui, inclusive, né, se prestar atenção, inclui manter sempre as mãos no volante e os olhos na estrada. Mas, de acordo com essa investigação, em muitos casos os motoristas se tornariam excessivamente complacentes e perderiam o foco quando estão aí usando esse piloto automático. E aí, na hora que chega a hora de reagir, acontece alguma coisa muito rápida ali na estrada, acaba dando ruim. Ao mesmo tempo, essa mesma agência está abrindo uma nova investigação para avaliar se a correção de recall do piloto automático que a Tesla implementou em dezembro do ano passado vai ser eficaz o suficiente. O encerramento dessa investigação aí, que começou lá em 2021, falei para vocês que ela era bem longa, marca o fim de um dos esforços mais visíveis do governo dos Estados Unidos para examinar minuciosamente o software do autopilot da Tesla. Mas a Tesla ainda está sentindo pressão de vários lados por lá, viu? Ou seja, o governo segue de olho para ver se está tudo certo com a empresa de Elon Musk. Novos rumores sobre o Switch 2, Nintendo Switch 2 estão rolando por aí. E a bola da vez são novos controles, novos Joy-Cons, controles da Joy, que vão ser diferentes do que a gente está acostumado a ver no modelo atual, que são encaixados ali na lateral. De acordo com esses rumores, com esses vazamentos aí de agora, ele vai ser uma espécie de imã, ou seja, você só vai aproximar e ele já vai ficar ali adaptado na lateral do console, vai ser magnético, né? Outro rumor aí também que saiu junto com esse é de que ele vai ser um pouco maior do que o Switch atual, que a gente conhece hoje. Mas ele não vai ser tão grande e nem tão robusto quanto um Steam Deck, por exemplo. Lembrando que em fevereiro foi informado aí, né, rolou um boato de que a Nintendo atrasou internamente o lançamento do seu console de próxima geração de 2024 para 2025. Teve aí uma fonte próxima ao projeto que disse, inclusive, que o atraso foi para que pudesse preparar, que a Nintendo pudesse preparar um software original mais forte, mais parrudo aí para o console. Mas outros alegam outra coisa, viu? Dizem aí que a mudança foi feita para evitar possíveis problemas de fornecimento de hardware. De qualquer forma, estamos ansiosos para ver o que vai nos trazer o Nintendo Switch 2, né? Agora uma informação bem rapidinha, bem curtinha para vocês de algo que pode vir aí no Android. De acordo com o site Android Authority, há uma configuração, existe ali uma configuração escondidinha na versão beta do Android 14, que foi lançada em janeiro. E ela permitiria escurecer, colocar todos os aplicativos no modo escuro. Isso significa que os usuários, basicamente, conseguiriam forçar todos os aplicativos a ficarem, sim, no modo escuro, mesmo aqueles que não tenham suporte nativo para isso. Esse recurso foi encontrado ali no menu de configurações, sistema, na área de desenvolvedor, mais especificamente. O que diz lá é, abre astas, Isso parece uma configuração voltada para os usuários e não para desenvolvedores, né? Mas vamos ficar de olho, quem gosta de modo escuro pode ser uma boa notícia, né? E agora o caos da sul-coreana, uma mulher sul-coreana que se apaixonou por Elon Musk depois deles terem o contato via Instagram. É isso mesmo, galera. Ela se apaixonou por Elon Musk, ele foi falar com ela nas redes sociais, ele, entre muitas aspas, tá? Porque eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E se isso não fosse suficiente, ela caiu num super golpe e perdeu 50 mil dólares. Mas vamos por partes aqui, vou contar para vocês o que aconteceu. O golpe começou no Instagram, como eu falei para vocês, onde a vítima, que era uma grande fã do Elon Musk, do CEO da Tesla e de outras empresas, recebeu ali um pedido de amizade, né? Elon Musk, suposto Elon Musk, pediu para seguir essa moça sul-coreana. O golpista, que se passava pelo bilionário, compartilhou fotos relacionadas ao seu trabalho, falou sobre os seus filhos com a dona Grimes e explicou como se conectou aleatoriamente com os fãs, porque ele gosta de fazer isso aparentemente, né? O suposto Elon Musk aí enviou até a sua carteira de identidade e uma foto dele no trabalho para essa mulher. Até aí, ok, só enviando foto, né? Vida que segue. Porém, ela conseguiu falar com ele numa chamada de vídeo. E aí, acabaram-se todas as dúvidas, ela teve certeza de que era Elon Musk mesmo. O que aconteceu? Que o cara estava usando um deepfake de vídeo, né, galera? A gente sabe que hoje em dia não é nada difícil fazer isso, ainda mais com alguém, com uma celebridade, alguém que tem a sua imagem muito exposta aí na internet. E aí, depois dessa vídeo chamada, ela ficou ainda mais segura e disse que ele falou que amava. Ela falou um eu te amo nessa vídeo chamada. Elon Musk falou para essa moça. E aí, o que ele pediu? Dinheiro, né? Passou uma conta bancária coreana para ela e convenceu a mulher a investir o seu dinheiro, prometendo que isso a tornaria rica. O golpista disse para ela, Fico feliz quando meus fãs ficam ricos por minha causa. E aí, ela transferiu o equivalente a cerca de 50 mil dólares para essa conta e depois descobriu que era um golpe, que era deepfake. Enfim, né, gente? Fico alerta. Isso me lembrou de um outro caso um pouco menos complexo, pois não envolvia deepfake, que aconteceu recentemente no Brasil, inclusive. É uma mulher que recebeu aí um pedido de amizade no Instagram também, né? Recebeu pedido para seguir de um suposto Fábio Júnior. E aí, o Fábio Júnior, suposto Fábio Júnior, começou a conversar com ela, não teve chamada de vídeo, falou que ele gostava muito de seguir os fãs. A mulher era super fã, não sei quantos anos. E aí, ele falou que estava com dificuldades financeiras, não queria expor isso na mídia e tananã, tananã. E a mulher depositou 2.500 reais para ele, fez o Pix. É isso, né, galera? Golpistas usando aí de pessoas famosas, mas é importante esse caso, eu acho, por conta do deepfake de vídeo. Então, fiquem alertas, porque a gente sabe que mesmo que você não vá cair num golpe de celebridade, de fakes de vídeo estão sendo usadas até para golpes infamiliares. A gente tem muitos casos disso que está acontecendo. Então, fica o alerta aí para esse lado não-celebridade, né? Para algum caso de golpe familiar, por exemplo. A evolução daquela chamada telefônica, lembra? Que faziam para os pais? Fica o alerta. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham uma semana incrível. E lembrando, mais uma vez, que o Giro do Loop está disponível nas principais plataformas de áudio, na versão podcast, mas que a gente também tem um canal no YouTube, onde você pode assistir no formato de videocast todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias de segunda a sexta. Eu sempre falo isso, né? De segunda a sexta, às seis da manhã, estamos juntos para ver as principais notícias desse maluco mundo da tecnologia. Fechou? Um ótimo dia para vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.